Estamos de volta e agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip porque aqui você pode. Amaral, é com você. Obrigado, Marcia Lásmar. São 11 horas e 20 minutos. Você que está ligado com a gente no programa da comunidade desde cedo. A nossa equipe de repórteres está na zona oeste da capital, no Tarumã, acompanhando um mandado de reintegração de posse para desocupação de uma área de proteção ambiental que fica aqui no Tarumã, onde vem essas imagens. Onde a gente acompanha principalmente famílias, crianças, mulheres e também o trabalho da polícia militar para que se cumpra a determinação da justiça, que é a desocupação da conhecida Cidade das Luzes. Que começou como uma invasão, mas que hoje já abriga mais de 9 mil pessoas. São mais de 900 famílias que ocupam essa área. Eu acho que um número muito superior. Ainda é feito um levantamento e desde cedo os nossos repórteres acompanham toda a infraestrutura que foi destacada para essa área para que se cumprisse, portanto, um mandado judicial. Daqui a pouco, ao vivo, nós vamos trazer informações nesta edição do programa da comunidade e atualizar você de toda a Catau e do interior do que está acontecendo neste momento na Comunidade das Luzes, na Cidade das Luzes, que fica no Tarumã, zona oeste da capital. É o drama de gente que não tem onde morar e também a má intenção de pessoas que vendem terrenos em áreas que não são delas. Isso a gente vai trazer em detalhes as duas partes, como isso tudo acontece, como esse processo é traumático, tanto para a cidade, para a infraestrutura de Manaus, quanto para famílias que infelizmente não têm onde morar. Ainda nesta edição a gente vai trazer esses detalhes, mas agora você acompanha, infelizmente, uma tragédia ambiental que se reflete em vários pontos do Amazonas. Mas que em áreas como o Manaquiri, município aqui perto da gente, na região metropolitana de Manaus, se torna mais evidente. É um desastre ambiental porque o rio seca. E o Paraná do Manaquiri, Marcelasmar, que é o que dá acesso efetivo à cidade, a água chega a ficar tão baixa e o oxigênio diminui tanto que os peixes começam a morrer. É o resultado, infelizmente, de uma estação de vazante muito severa e que chama a atenção de todos nós. Amaral, pelo menos 25 mil toneladas de peixe, segundo estimativas dos pescadores, já morreram por causa dessa vazante aí que tem preocupado todos os moradores e tem preocupado principalmente quem vive disso. É uma tragédia ambiental realmente e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. O lago secou em poucos dias. A água deu lugar a uma paisagem seca e muita lama. É por aqui que ainda passam as canoas e outras embarcações pequenas. E quem passa se surpreende com a cena. Muitos peixes mortos são milhares e de várias espécies, na lama e às margens do rio. Eles começaram a morrer muito rápido, de um dia para o outro. Não dá tempo de tirar tudo, não tem condições. Ele é muito rápido que começa a morrer. Os peixes estão espalhados pelo lago e no rio Paraná do Manaquiri, afluente dos solimões. Para onde a gente olha tem peixe morto e o mau cheiro é muito forte. As comunidades ribeirinhas dessa região dependem da pesca. E o problema de hoje é sinal de que durante a cheia vai ter pouco pescado. Vai ficar difícil mesmo. Para os pescadores, para a gente, que não tem recurso de nada aqui, vai ficar difícil. Com um arpão, seu Isaías ainda consegue pescar. Difícil é encontrar peixe vivo no lago poluído. Ele ignora o perigo da água contaminada. Muita gente aí passa a necessidade aqui. A situação aqui do Manaquiri é essa, né? Seu Wunderland nos mostra os peixes que conseguiu tirar da lama ainda vivos. Ele e a família dependem da pesca e a preocupação tem aumentado. Dá uma tristeza? Dá. Isso aí dá. Aí tem gente que rende a marina do peixe, né? Que tá lascado. A seca foi severa por aqui e a falta de oxigênio na água foi o que fez milhares de peixes morrerem nessa região. Com o rio seco e os peixes mortos, a água está totalmente poluída. Um perigo pra saúde de quem mora nessa região. E esse cenário triste se repete ao longo de pelo menos 70 quilômetros. Como a estiagem, ela provoca a proliferação de bactérias e fungos e assim a redução do oxigênio, que provoca a morte dos peixes, né? Então as mais afetadas aqui é o Paraná do Manaquiri, Costa do Aruanã, a Poção, né? E essas famílias já não tem mais água potável. Os ribeirinhos estão sem água para cozinhar e para beber. O problema afeta 350 famílios de pelo menos 8 comunidades. Manaquiri foi um dos 42 municípios do Amazonas atingidos pela forte seca deste ano. Nessa época, o nível do rio já deveria ter começado a subir. Mas por enquanto a preocupação é com o que fazer diante da tragédia ambiental que não se repetia havia três anos. Nossa, olha só, né? O que a gente traz. Ontem nós trouxemos a reportagem do Danilo Alves, lá do Careiro da Vazia, mostrando a dificuldade que estudantes têm para poder chegar até a escola por causa dessa seca que tem castigado os ribeirinhos. E ontem a gente usou uma palavra, Mara, o que eu acho assim que retrata exatamente isso aqui. Contrastes, né? A gente vê aí, acompanha durante meses a cheia, a cheia entrando porta dentro pelas casas desses ribeirinhos, acabando com a água potável, prejudicando, levando perigo para dentro das casas, das famílias ribeirinhas, das famílias que moram aí, as margens do rio. E também das cidades, a exemplo de Boca do Acre, que foi uma das primeiras a decretar estado de calamidade. E a gente vê essa situação toda com pesar e fica rezando para a água baixar. Quando a água baixa, ela baixa também de uma vez e traz um prejuízo como esse. Há três anos os pescadores não viam essa situação e agora estão tendo que conviver com esse monte de peixe aí, morto, e trazendo toda essa problemática e a preocupação. Como é que vai ficar quando começar a encher de novo esse rio? Será que a gente vai ter peixe para alimentar a família? Será que a gente vai ter peixe para poder sustentar as nossas famílias? Essa é a pergunta que não quer calar, Amaral. Olha, esse é um fenômeno comum aqui na região. Embora a gente se surpreenda com esse tipo de imagem, mas a cada período de vazante isso se repete nas regiões de lagos, nas regiões de canais como esse, que a gente tradicionalmente chama aqui de Paraná, que secam bastante, e que o peixe que está ali acumulado acaba por ausência de oxigênio morrendo. Isso é comum, mas não em grandes quantidades como vem se repetindo. Um dos maiores eventos, eu diria o mais severo que nós tivemos, aconteceu em 2005. Portanto, já temos aí pelo menos dez anos de um evento severo, até que agora esses eventos, apesar de não tão severos quanto o de 2005, continuam se repetindo aqui na região. E eles expõem, principalmente, não é só o peixe morto. E essa ideia de que o peixe morto aqui vai faltar durante o período de cheia também, ela é controversa, não falta, vai ter peixe. Sempre tem. Os estoques são renovados naturalmente porque existem outras regiões responsáveis por isso. A área do Manakiri, em especial, que é uma grande área de reprodução de peixes, isso é comprovado cientificamente, é exatamente por conta disso, de ser uma área de reprodução, que acontece essa enorme mortandade no período de seca severa, como a gente observa nas imagens. Mas isso aqui, Marcia Lasmar, revela um outro problema, que é o problema da infraestrutura, o que demonstra que não há investimento, por exemplo, na perfuração de poços artesianos em comunidades que há muito tempo só tomam água do rio. Veja o tamanho do absurdo. O município do Manakiri e suas centenas de comunidades rurais não conseguem contingenciar uma questão que é, eu diria, essencial, que é o abastecimento de água, é ter água potável. Ou seja, o que acontece em boa parte das comunidades? As pessoas retiram a água do rio Solimões, retiram a água dos lagos, retiram a água do Paraná do Manakiri, colocam boa parte dessa água em, vamos colocar em filtros de barro, com aquela vela que faz a filtragem da água primária, e é dessa maneira que eles têm a água potável em casa. Alguns utilizam filtro, outros sequer fazem isso, deixa a água ali decantar um pouquinho, a lama baixa e pega aquela água limpa, passa ali num coador e aquela água, ou seja, reflete muito bem a falta de infraestrutura. Não se tem cuidado, apesar de se ter verba para isso, de se ter recurso, financiamento para isso, não se interessa o gestor público em fazer perfuração de poços e trazer para a gente uma infraestrutura qualificada para diminuir, por exemplo, o grau de contaminação de uma água que não é imprópria, simplesmente para o consumo, mas para uma série de outras questões aqui, como o banho, o contato, porque, é claro, está completamente contaminada. Márcia Lasmar. São 11 horas e 29 minutos, Amaral. O Tarumã, hoje a gente vai mudar de assunto um pouquinho, vai lá para a zona oeste da cidade. O Tarumã hoje amanheceu em polvorosa, porque está acontecendo desde a madrugada a reintegração da área que corresponde ali à comunidade Cidade das Luzes. Nossas equipes de reportagens estiveram lá cedo, estão acompanhando desde cedo como é que está toda essa movimentação, as famílias e por que a gente está passando por toda essa situação que a gente acompanha já não é de hoje, não é a primeira reintegração que acontece lá na comunidade Cidade das Luzes. E o Fred Rocha está lá falando ao vivo nesse momento, trazendo informações para a gente aí de como é que está a situação. Fred, como é que está agora aí a situação? A promessa era que ia ter aí uma determinada violência, né? Márcia Lasmar, muito bom dia a você que acompanha o programa agora. Neste momento nós estamos próximo do local onde fica a comunidade das Luzes. Isso porque a gente consegue observar aqui que a polícia fez um cordão desde muito cedo, na verdade, os comunitários que chegaram um pouco mais tarde e a imprensa também ficaram do lado aqui onde nós estamos. A comunidade das Luzes, ela fica de onde você observa. Eu pedi o repórter cinematográfico Gato Junho mostrar de onde os carros saem neste momento. Isso porque existe uma informação que ainda não foi confirmada de que este mandado de reintegração de posse foi suspenso. A gente ainda não tem a confirmação, mas pela movimentação que a gente consegue perceber neste momento, é provável que isso tenha acontecido. Ali a gente observa, olha só, os caminhões, os que estavam trabalhando desde cedo aí também, neste cumprimento ao mandado de reintegração de posse. Segundo informações, os policiais chegaram ainda aqui no local de madrugada. São policiais da ROCAM, da Força Tática, policiais militares, policiais civis que estavam participando deste mandado de reintegração de posse. Para a entrada deles na comunidade, houve uma certa conversa ali com a OAB, também a Defensoria Pública, os policiais e os representantes dos comunitários que estavam ali dentro. A partir da entrada da polícia, houve um certo conflito porque as pessoas, os comunitários, eles insistiram em resistir porque não queriam que os seus barracos fossem destruídos. A informação inicial de que nós temos é de que 5 mil barracos seriam destruídos lá dentro. Mas, se realmente esse mandado foi suspenso, nós não sabemos ao certo se esses barracos foram destruídos. O fato é que, quando a polícia estava entrando, eles também tiveram que despejar bombas de efeitos morais, na medida em que também os comunitários estavam ali, não deixando a aproximação da polícia. Do lado daqui onde nós estamos, as pessoas estavam, Márcia Laismar, desesperadas, porque muitas não tiveram a oportunidade de tirar as coisas de dentro de casa e queriam, pelo menos, ter tido essa oportunidade. O defensor público Carlos Almeida esteve aqui pela manhã e ele conversou com a imprensa dizendo o seguinte, segundo informações que ele obteve, essa área, que é uma área, segundo foi dita, de preservação ambiental, inclusive foi o que foi dito pelas autoridades desde cedo, né? O motivo do cumprimento ao mandar de reintegração de posse é porque a alocação dessas famílias aqui neste local estava prejudicando o lençol freático. Mas aí o defensor público veio falar conosco e explicou o seguinte, que apesar dessa área ser de preservação ambiental, existe um particular, né? O particular seria Hélio de Carli, filho do ex-senador de Carli. E aí a questão que ele colocou foi o seguinte, que inclusive já existiria um projeto para a construção da minha casa, minha vida aqui neste local. Só ressaltando que a comunidade das luzes são 64 mil metros quadrados. E aí já existiria todo esse plano para a construção do Minha Casa Minha Vida. É bom ressaltar o seguinte, que a área de preservação ambiental até pode se construir alguma coisa desde que haja o licenciamento, né? É preciso por isso todo o cuidado. Mas também vale ressaltar que dentro da área de preservação ambiental tem a APP, a área de preservação permanente. E nessas áreas aí ficam restritas aí algumas atividades. O fato, Marcela Esmar, que nós estamos aí esperando as autoridades saírem lá de dentro para conversar conosco, saber o que realmente está acontecendo... A gente está com uma dificuldadezinha, mas o Fred Rocha trouxe todas as informações para a gente nesse primeiro momento aí, nessa primeira entrada dele. A gente espera que ele consiga falar com alguém. Mas segundo informações aqui da nossa produção, o Tenente Janderson do Corpo de Bombeiros já comunicou que realmente o mandado de reintegração foi suspenso pelo juiz, né? Então a gente está acompanhando as informações aqui. Espero que ele consiga falar com alguma autoridade para saber como é que vai ficar isso. ontem, Amaral, moradores, né? Pessoas que estão ali na comunidade Cidade das Luzes, fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura reivindicando isso. Isso é um problema do poder público. O poder público tem que providenciar moradia para essas pessoas. São cidadãos e eles precisam ter onde morar. E esse direito tem que ser atentado, muito cuidado, pelo poder público. Cabe ao poder público fazer essa guarda e essa garantia de direito à moradia que essas pessoas têm. O que não pode realmente é ficar dando susto em famílias, crianças, idosos, pessoas que não têm nada a ver com problemática de crime, nada a ver com facção criminosa, que estão aí tentando ter um teto para morar e criar seus filhos e acabam levando aí o resto do que sobra desse combate à criminalidade, né? E acaba tendo aí, respingando neles todo esse combate. Então a gente vê essa dificuldade toda que não é a primeira vez que a comunidade das Luzes passa por isso, Amaral. A Cidade das Luzes é uma prova de que a falta de planejamento, infelizmente, ainda penaliza a cidade de Manaus. Antes de comentar, eu vou voltar a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que traz as últimas informações direto do local. Fred, é com você. Pois é, Márcia. Perdão, Amaral. Eu comentava mais cedo que antes da polícia entrar lá dentro, a questão do que os munitários estavam aí resistindo a essa entrada e fizeram barricadas. Por isso, eles atearam fogo e algumas coisas e foi impressionante... O que a gente observa, neste... O que já fez o trabalho lá dentro. Até pedi agora... O cinematográfico Gato Júnior mostrar o seguinte, olha só. A gente observa também a cavalaria está voltando lá da comunidade das Luzes. Como eu disse, existe um... Onde nós estamos... Portanto, a pes... Probleminha aqui na comunicação, mas você que está em casa acompanhando o programa agora, o programa da sua comunidade, a gente já reestabelece o sinal ao vivo do nosso repórter Fred Rocha para mostrar para você mais detalhes sobre essa reintegração de fósseis. O que aconteceu foi exatamente aquilo que se esperava e desde cedo eu já comentava isso aqui na TV. Não se pode colocar a polícia de frente com o cidadão em uma reintegração de posse traumática como essa. É muita gente. Nós mostramos aqui imagens aéreas, aliás, peço novamente para que a nossa produção coloque, segure essa imagem no geral, observe bem que o passivo ambiental já é de difícil recuperação. Quando eu falo passivo ambiental, eu estou lhe dizendo que a parte ambiental a que se propunha, essa área de proteção ambiental do Tarumã, ela já não existe mais. Não existe mais. O impacto é enorme. E em toda essa região aqui que você observa nas imagens, em toda essa área que a gente observa aqui nas imagens, só um minuto, diretor, por gentileza. Em toda essa área aqui que você observa nas imagens, já havia pelo menos mil famílias morando diretamente. Ou seja, existe um problema social instalado. E esse problema social não se resolve com uma medida judicial de desocupação. Não se resolve. Assim como não se resolve também o problema ambiental. Ao longo desta edição, nós vamos trazer outros detalhes sobre este mandado de reintegração de posse, devidamente suspenso, para que sejam tomadas outras providências. providências necessárias, inclusive, para que não se deixe ainda pior uma situação que não é das melhores, como você observa nas imagens. Obrigado pela sua audiência neste momento. Está chegando o Márcia Lasmar. É dica especial, recado que você acompanha no programa agora. Amara, olha só, nesse verão, diga sim para a Lipomax. E emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, olha só, vem assim, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia. 11 horas 39 minutos. Já, já depois do intervalo, tem destaque de polícia. Como a tentativa de fuga em massa do complexo penitenciário Anísio Jobim. Pelo menos 300 detentos tentaram fugir pelo telhado da unidade. O policiamento especializado foi chamado para fazer a contenção. E esses detalhes você acompanha já, já depois do intervalo. Assim como também imagens ao vivo direto do Tarumã Zona Oeste da capital. Durante um mandado de reintegração de posse na Cidade das Luzes. Nesse momento a gente observa pelas imagens que o mandado foi suspenso. E que as pessoas que moram nessa área estão retornando para as casas. Enquanto a polícia militar, o policiamento especializado, a cavalaria, começa a se retirar da área ocupada. Em instantes a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV 11 horas e 40 minutos. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Até já! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL